Então tá gente, vamos pra mais um react Então agora eu vou reagir Como é que é? Pyong Lee Não conheço direito, mas é um cara famosinho aí na internet Pelo que eu entendi Se eu não me engano é o cara que esteve lá no Big Brother Conversando com o Monark Tempando pra manga Assisti um pedacinho só, não assisti tudo E vi que tem pano pra manga também Acho que dá pra gente dar umas boas risadas aí Vamos acompanhar, vamos Chegar junto nessa Isso é uma parada que eu nunca entendi A galera fica puta com o Elon Musk, tá ligado? Como se ele fosse o monstro do mundo Meu irmão, ele acabou de... Ele inventou o foguete que dá ré Ele tá colocando na internet global Ele inventou Começa por aí, né? O cara não inventa nada São Dezenas de engenheiros Trabalhando pro cara Que inventa as coisas Começa por aí, tá? Vamos lá Satélite Pensa Satélite desenvolvido na União Soviética, né? Aliás, como Todo o grosso Todo o grosso da tecnologia A iniciativa privada não investe Antes do setor ser lucrativo Então o setor de pesquisa e desenvolvimento é estatal Sempre foi ao longo de toda a história O ser humano está fazendo coisas que é muito positiva pra sua vida a longo prazo Porque ele é um monstro Ele é um monstro Dá a bunda pra ele, monarca Dá a bunda pro Elon Musk Vai lá Diga pra ele Que ele tem autorização pra violentá-lo Não é possível, cara É muito louco como Foi invertido esse processo de olhar pros empresários Foi invertido porra nenhuma, meu Foi invertido porra nenhuma Você tem que olhar pro empresário bilionário Enxergando ele como ele é Um baita de um filho da puta É isso É isso que ele é Um explorador de merda Entendeu? Explorador de merda É isso que a gente tem que enxergar Quando a gente enxerga um milionário Tem inversão porra nenhuma Inversão que vocês estão fazendo aí Babando o ovo De explorador filho da puta Porque uns tem tantos Outros tem menos Mas não é um jogo de soma zero Não, não é um jogo de soma zero Não tem nada a ver com soma zero Porque se produz valor novo A questão é que Esses caras vão acumulando a riqueza Concentrando a riqueza Aumentando a desigualdade social E acumulando poder político Que serve apenas pra eles Continuarem sentando a bota No lombo do trabalhador Não é que ele tá rico Porque ele tá tirando dos outros É por ele agregar Não, ele tá rico por causa do que Filho da puta Por causa do que? De onde é que vem A porra do valor dele? Ele que trabalha Ele que produz o valor Produz porra nenhuma Valor Que ele tá criando isso Porque Se ele pega Ele gera um produto Ele tá criando o valor Filho da puta Sabe, liberal, cara Liberal tem que ter uma paciência Que assim Tiozão não tem mais paciência Não tem mais paciência Eles acham que o valor É um troço que brota Sabe Brota É o espírito O valor é o espírito O valor é o espírito Saca? O que que tem valor? O que que tem valor Pra você que tá aí me assistindo? São coisas espirituais Ou são coisas reais? Se são coisas reais Elas precisam ser produzidas Se elas precisam ser produzidas Quem é que produz, porra? Não é A porcaria Do Elon Musk Que produz Quem produz É o funcionário Da fábrica dele Que tá lá Produzindo Se ele tirar férias Durante dois anos E contratar Uma empresa Pra administrar Os negócios dele A porcaria vai continuar Funcionando Do mesmo jeito Agora experimenta Uma greve geral Dos trabalhadores Das empresas dele Pra ver Que valor Que ele vai produzir Isso Que vai ser uma solução Pra humanidade E ele tá sendo pago Pra isso Só que ele tá sendo pago E ao mesmo tempo Que ele gera solução E maior produtividade Ou facilidade Na vida das pessoas Ele tá gerando empregos Tipo assim Aí tem dois erros Primeiro achar que o Empresário Gera soluções Ele não gera soluções Ele não gera O estado pesquisa Desenvolve Gasta ali Enquanto aquilo Não gera grana Depois que já tem O caminho Trilhado Pelo estado Quem tem acesso A grana Tem oportunidade Tá no lugar certo Pode Organizar Essas coisas Já criadas Para desenvolver Tecnologias Pra ganhar Grana Em cima Em cima Disso Explorando O trabalho Dos outros Por ter Condições De organizar O trabalho A partir Desse tipo De exploração É assim Que se desenvolvem Essas novas Tecnologias Esses caras Não criam Via de regra Nada O que o Elon Musk Criou Galera Ele pegou Um modelo De interface Que já existia Ele pegou A ideia Dos carros elétricos Que já existia Há décadas Ele pegou Tecnologias De outras áreas Que já existiam A única coisa Que ele fez Foi ter capital Pra isso Foi estar no lugar Certo pra isso Se ele Tivesse em qualquer País miserável Enquanto Uma pessoa Que vive Num país miserável Isso não teria Acontecido Na vida dele Além do que A gente já sabe Né galera Herdeiro Herdeiro Lucrou Lá Com o seu histórico Familiar Apartheid Mina De Esmeralda Coisa assim Na África do Sul Quer dizer Não veio do nada As coisas não Vêm do nada Então a gente Tem que ficar Rechaçando E eu fico Puto mesmo Fico putaço mesmo Porque a gente Tem que ficar puto Com gente Babando ovo Desse tipo De pistoleiro O cara é um golpista Agora acabou de dar Um golpe no Twitter Manipulando o mercado Com a grana que tem Aí os caras Ficam cultuando Um golpista Que não agrega Nada à sociedade Ah vai uma merda Gera empregos Em total Alimentando milhares Ah e aí tá E o segundo erro Que gera emprego Porra Gera nenhum emprego Primeiro que A esmagadora Maioria Da fortuna Desse cara São dígitos Em Mundo Financeiro Que ele sequer Tem condições De realizar Pra comprar Alguma coisa Quando ele tentou Manipular o mercado Lá anunciando A compra do Twitter Ele tava buscando Crédito pra fazer isso Porque ele não consegue Mobilizar esse valor Que era o que? Um quarto Da sua fortuna Porque é Um valor Fictício Primeiro ponto Segundo ponto O que gera emprego É a demanda As pessoas Precisam de transporte As pessoas Precisam de interface É isso que gera O emprego Não é o empresário Não é o bilionário E no caso Da Tesla Por exemplo E das demais Empresas De Elon Musk Tem nada a ver Com valor Tem a ver Com especulação Com expectativa Criada em cima Desses produtos Então não tem nada Ali criado É apenas um mecanismo De alavancagem Do capitalismo Operando Criando esses unicórnios Pra puxar A economia capitalista Como um todo Porque ela depende De uma demanda Crescente Numa realidade limitada É uma das formas Do capitalismo Sobreviver É endinheirando Essas figuras Que se transformam Em grandes Poderosos políticos Porque é isso Qual a diferença Do cara que tem Um bilhão Pro cara que tem Cem bilhões Só o poder político Que muda Porque o poder de consumo É rigorosamente o mesmo Ambos podem consumir Qualquer coisa Disponível no planeta Terra Então por que Que o cara Que tem um bilhão Continua querendo Acumular Pra juntar cem bilhões Porque ele quer Mais poder político É isso Famílias Ali ele tá pagando Imposto pro estado Porque tipo O estado Ele Tem que roubar alguém Ele tem que roubar Não porque Não é que roubar Mas assim O estado O estado não tem que roubar Ninguém monarca Isso é só um chavão É o contrário É os capitalistas Que dependem do estado Pra estabelecer As regras do jogo Pra manter A Pseudo competição Entre eles Não é pseudo Porque ela acontece Mas ela tem Limitações Precisam 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 Das vias públicas Precisam Da existência De monopólio Jurídico Monopólio de aplicação De violência Tudo isso a seu serviço O estado não precisa roubar Ninguém É os capitalistas Que precisam do estado Monarca Não é o estado Que precisa do dinheiro Dos capitalistas São os capitalistas Que precisam Da moeda do estado O estado De fato Não produz nada São as pessoas Que produzem Agora a produção Acontece na sociedade Capitalista Com a organização Dos capitalistas Em sociedades De estado Porque o estado É o defensor Da propriedade Dos proprietários E sem este Eles não poderiam Sequer existir Monarca é o símbolo Da burrice morna Ele não produz riqueza Sim O estado não produz Nada 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 Ele depende De impostos Que são Os impostos Não financiam o estado Tá É apenas um mecanismo Para o estabelecimento Da moeda E uma forma De tirar liquidez Do mercado E ajudar Por exemplo A controlar a inflação Estabelecer taxa curta De juros Mas esses caras Não entendem nada disso E aí vai lá No senso comum Que é basicamente Esse papo De que o estado Precisa dos impostos Precisa dos impostos Isso é tão infantil Que a pandemia Escancarou Que isso é falso Isso é falso A nossa arrecadação De impostos Caiu Abrutamente Com a redução Da atividade econômica E o governo brasileiro Decidiu pagar 600 reais Para todos os brasileiros Pobres É isso É isso Acho que isso aí Mas ele paga mais imposto Então ele está Agregando de várias formas Valor para a humanidade Consolução de tecnologia Isso aquilo Porque por exemplo Hoje é Não está agregando nada Nada Zero Aliás ele é só um carrapato Chupando a humanidade Porque não é ele Que está agregando tecnologia Em nada Não é ele que está Gerando emprego É a demanda A demanda vai existir Se ele não existir A organização associativa Dos próprios trabalhadores Pode suprir essa demanda Sem a figura desse parasita Ele concentrando riqueza Ele desequilibra O poder político Então ele colabora Para a ausência De liberdade Para a ausência De democracia efetiva É para isso Que existe um bilionário Para nada Nada A atividade De bolso de valores Essas coisas Onde eles fazem As suas fortunas Porque lá Não é na atividade Produtiva real Isso apenas impulsiona Os negócios deles lá Aquilo é apenas Um castelo de cartas Que serve para alavancar O capitalismo E o manter Funcionando Funcionando E produzindo Desigualdades políticas Extremas Guerras e degradação Do meio ambiente Porque é isso Que o capitalismo faz A Apple Por que ela é A empresa mais valiosa Do mundo Ainda é? Não sei se passou Eu acho que ela voltou a ser Ela era Ela é Mas é especulação Pelo mesmo motivo A Apple produz bastante Vende bastante Mas também não é isso É mais a questão Da marca Ser referência Para o mercado E o mercado Entender que é uma marca Que tem Poderes Com bons graus De monopólio E por isso Valoriza a marca Soft passou rapidinho E voltou Mas por que? Porque cara Todo mundo Precisa hoje Tipo Smartphone é um negócio Que Isso aqui é um Apple Não é aqui Mas você vê Todo mundo Precisa de um smartphone Sim Não precisa ser Necessariamente um Apple E não foi a Apple Que inventou o smartphone Não foi Ele juntou as coisas ali Mas essa bola Já estava quicando Muito antes Que acompanhou o processo Isso já era um processo Que vinha nos telefones Gente Os telefones já estavam Se transformando Em smartphone Entendeu? É isso Isso já estava acontecendo Isso já vinha acontecendo E as tecnologias ali Empregadas Não foram Desenvolvidas pela Apple O que isso possibilitou? A criação De tecnologias E aplicativos Como Uber Uber, iFood 99 táxi Todos os serviços Sim Isso foi possibilitado Pela internet Construída Com uma finalidade Militar pelo Estado Então A internet Foi o Estado Satélite Foi o Estado Telefonia celular Foi o Estado A tela Do iPhone Que foi a grande inovação Foi o Estado Saca? Todo o processo De desenvolvimento Foi capitaneado Pelo Estado Então Quem desenvolve Tecnologia Quem cria Facilidades São seres humanos Organizados Desde que eles Tenham Disponibilidade De recursos E por que Normalmente É o Estado Que faz isso No capitalismo Porque o capital Privado Não investe Onde não há retorno Simples assim E esses processos Para desenvolver Essas tecnologias São processos longos São anos De pesquisas São dezenas De projetos Que dão errado Antes de um projeto Dar certo Isso tem um custo Muito alto A iniciativa privada A iniciativa privada Simplesmente Não faz Não faz Depois que está pronto Ela vai lá Atua politicamente Desestabiliza governos E compra A preço de banana Nos processos De privatização Ou simplesmente Como no caso Da Apple Utiliza tecnologia Desenvolvida Pelo setor De pesquisa estatal Serviços Que a gente tem Redes sociais Aí a gente consegue Se conectar com pessoas A gente consegue Vender online A gente consegue Fazer anúncios Então o Facebook Google Todas essas empresas Que foram criadas Tipo Veio junto com essa era Da internet E os smartphones E aí isso Você fala assim Caramba Mas como é que Empresas valem Tantos bilhões Porque cara Ele pega Ele está no planeta inteiro Trazendo um serviço melhor Facilitando a vida Dos seres humanos Gerando empregos Tipo Por exemplo Uber É o aplicativo De carro O motorista Ganha dinheiro E tem funcionários Cuidando da empresa Sabe Tem todo um ecossistema Girando E aí você vê É Tu vê Já tinha demanda antes Já tinha toda essa demanda Antes Estava organizado E estava sendo suprido De outra maneira A tecnologia Desenvolvida pelo Estado Computador E etc Que vai criar Um nicho Que pode ser explorado Por exemplo A Uber Ela matou Setores De concorrência Que já tem Essa demanda Ela desvirtuou Processos Que poderiam Organizar Uma forma melhor De atender Essa demanda Porque o transporte Via Uber Não é eficiente Ele não é bom Para o funcionamento Dos centros urbanos A gente tinha que estar Investindo em Coisas mais eficientes Com energia mais limpa Com transporte Coletivo Com outras estruturas E não a estrutura Que o Uber utiliza Então veja Não é sequer A mais eficiente Ela apenas Se aproveitou De tecnologias Desenvolvidas Pelo Estado No nicho Que se abriu E vai atender A uma demanda Que já existia Porque a demanda É que produz Os empregos É isso que vai acontecer Então você destrói Então você destrói empregos Em alguns lugares Abra emprego Em outros lugares E essa é a dinâmica Do capitalismo O problema é que Sempre que essa dinâmica Se move Se perdem Mais empregos De melhor qualidade E se substituir A gente defende A gente defende A tecnologia Eu sou um cara Fissurado De tecnologia Eu acho que todo mundo Tinha que ter acesso A tecnologia Eu acho que A humanidade Se desenvolveu Desenvolvendo A tecnologia Então a tecnologia É um ponto Basilar Da nossa existência O ponto não é esse O ponto definitivamente Não é esse O lance é que Não há necessidade De haver um capitalista Lucrando com o uso Da tecnologia A tecnologia Ela sempre existiu Na nossa história Para nos servir Entende? Não é para nos escravizar Não é para nos explorar Não é para Nos dominar politicamente Não é para enriquecer Pessoas que vão Nos dominar politicamente A tecnologia Sempre existiu Para melhorar A nossa qualidade de vida E o capitalismo Ele desvirtua isso Esse é o grande ponto Então a facilidade Que a tecnologia Pode nos trazer E nos traz Evidentemente É algo benéfico A sociedade Nós comunistas Temos que defender O ponto é O controle sobre essa tecnologia O acesso a essa tecnologia E quais implicações políticas A existência dessa tecnologia E a forma como essa tecnologia Está organizada na sociedade Impacta o conjunto Das nossas relações de produção E das nossas relações políticas Isso é o negócio Como você cria riqueza hoje Riqueza Você gera valor para as pessoas Então o nível Não cara Você produz riqueza Produzindo Coisas reais Não é gerar valor Gerar valor É gerar valor novo O valor não é algo abstrato É algo real É algo que existe Entendem? Então assim O que produz um valor novo Não é uma ideia Essa coisa Eu fico puto Gente Eu sou obrigado a ficar puto Que veja assim Ah eu tive uma ideia Então agora eu estou rico Olha só Então eu vou deitar agora ali Na minha cama E vou ter uma ideia Eu vou ficar rico Porque é a ideia Que me dá valor Ou não Ou eu tenho condições De Botar essa ideia em prática Eu tenho um canal De financiamento para isso Eu posso me financiar para isso Eu posso mobilizar Forças produtivas Para fazer essa ideia Virar realidade Né Eu posso Fazer o processo De objetivação Né Para transformar Essa minha ideia Em realidade concreta Se eu posso Eu gero valor Se eu não posso Eu não gero valor Porque o valor Não é a ideia O valor é real Ele precisa existir Entende? Então Não basta ter uma ideia Nós temos centenas De milhares de ideias Por dia Maravilhosas Mas As ideias Que vão Produzir fortunas Vêm acompanhadas De muito mais coisas Do que apenas Boas ideias O valor Que você gera Para as pessoas Para a humanidade É o que você vai ser Compensado por isso Se você tem escala Você vai ser pago Então por exemplo Eu tenho um bar Um restaurante Por exemplo Para ter escala Como é que você vai ter escala Você tem que ter capacidade De mobilizar forças produtivas Para produzir aquilo Que você Está ordenando Você tem que ser um capitalista Para isso Você precisa ter capital Não basta ter ideia Tem que ter capital Saca? Capitalista sem capital Não é capitalista Eu estou pegando E facilitando o processo Da pessoa Ela não quer Cozinhar em casa Então ela vem E come no restaurante Sim Ou porque a comida é boa Ou porque é fácil Ou porque é barato É barato Não importa Agora Você vem Eu estou fazendo serviço Eu estou agregando valor Para a pessoa Porque eu estou preparando Uma refeição para você E ela paga por isso Aí tem um ponto Se eu preparo Uma refeição Eu estou agregando valor Para você Quem é que está Agregando valor É quem está preparando A refeição Porque se ninguém Preparar a refeição A refeição não existe Se a refeição existe Ela é real Se antes ela não existia Tu tem um valor real Novo na sociedade Que não existia antes E que só existe Porque alguém Produziu aquela merda Sim Quanto mais gente Ela atender Mais dinheiro Ela vai ter Não Ela vai ter mais dinheiro Quanto mais gente Ela atender Aí que tem o problema Essa pessoa Ela não pode Atender todo mundo Sozinha Ela só vai ter mais dinheiro Se ela explorar Outras pessoas Ou seja Se ela pegar O valor produzido Para essas outras pessoas E ficar com um pedacinho Para ela Isso tem nome Chama Capitalista Ela está agregando valor Mas se ela está Num bar pequeno Ou um restaurante pequeno Que tem uma limitação De pessoas É que ele é o valor Que ela vai receber por isso Entendeu? É O quanto de pessoas Ela agrega Olha o que esse animal Está falando Então ele está dizendo Se o cara É um puta De um capitalista Ele agrega mais valor Não cara Ele explora mais Cacete Olha Que medo Lá vem Monarque Vai fazer uma analogia Puta que pariu Eu vou somar zero Pensa em Quando o ser humano Estava se desenvolvendo E a gente era nômade E ficava em algumas tribos E andando de lá para cá No planeta Terra Quantos bilhões de dólares Existiam naquela época? Caralho Caralho O Monarque Ele é um personagem Ele não pode Ele não pode Ele não pode Ele está perguntando Quantos dólares Tinha na pré-história E aí ele está fazendo isso Para dizer que na pré-história Então não tinha valor nenhum Então o valor é o dólar É a doleta A doleta é o dólar Imprime mais Que tem mais valor É isso Ah caralho Mano Cara Está difícil de tancar Olha Está difícil de tancar O tiozão aqui Já está Com a paciência pequena Está pequena A paciência Está pequena Só que antes do capitalismo Tipo 98% Dava passaram miseráveis Ah Olha essa mentira aí Caralho Que Que Ah não Então agora nós estamos Fora da miséria Entendeu? Fora da miséria Sim Agora é 98 92 Não sei Tem um gráfico Sim Tem um gráfico Não tem um gráfico Está lá o gráfico Então é real Antes do capitalismo O Maior parte da população Era ultra A idade média Assim se diz Antes Antes de começar Tem um gráfico aqui Ah agora vamos procurar o gráfico Tá Por quê? Porque a pobreza Você tem que calcular em dólar É isso Tipo lá na Da pedra Segundo o monarco Todo mundo era pobre 100% da população mundial Era pobre Porque não tinha Doleta Né Não tinha dó Pá Não tinha valor Todo mundo miserável Pá Hoje Tem dó Então Como é que é a jogada Para o monarco Né O mundo Para a história Tem dó Não tem dó Pá Foda Mundo ruim Mundo mal Mundo pobre Como é que é o mundo Tem dó Tem dó Ah então Mundo bacana Mundo legal As pessoas não são pobres É isso E o Pyong Lee Vai dizer o que? É o gráfico O Pyong Lee é o gráfico Ele quer botar o gráfico Aqui tem o gráfico Agora que diz que Segundo Heritage Foundation Agora Tem menos pobre Porque agora tem dó Né E antes Não tinha dó Mais pobre É parecido o argumento Do Pyong Lee Com o argumento do monarco Temos que entender É muito bom Se souber o nome também Eu coloco Põe na tela É mas é Tem um gráfico Que mostra a pobreza Antes do capitalismo Coloca pobreza Antes do capitalismo Gráfico Vamos ver o que parece E Pô Monarca e manja De pesquisa Manja pra caralho Muita gente posta isso Porque tipo É um argumento Né Das pessoas Tipo assim Não O capitalismo Gerou essa Desigualdade Não Imagina Antes A maior parte Do planeta Era miserável E passava por isso Sim Pela possibilidade Agora o planeta Tá foda Né cara O planeta dele Deve ser Alphaville Né Ele mora em Alphaville É o planeta dele Planeta Alphaville Agora o planeta Tá susto Criar Gerar riqueza Através de um produto Ou um serviço E todo mundo Poder ganhar E crescer Tipo assim Foi todo mundo Evoluindo junto Óbvio Todo mundo Todo mundo evoluiu junto Saca mano Você que tá mexendo Você evoluiu junto Você evoluiu Estamos evoluindo Estamos evoluindo Pra caralho Saca Evolução total As pessoas Moram nas barrancas Essas que Vem abaixo Quando chove muito Porque a galera Curte viver Perigosamente Saca A galera Curte Porque assim Porra A vida é muito Monótona Porque todo mundo Evoluiu junto Entendeu A vida é monótona Porra Quem sabe se eu Construir minha casa Naquele barranco Eu vou ter mais emoção Cara Tu imagina Porra Porra Vem a chuvarada Bah O coração já dispara Já dispara aqui O coração Será que a minha casa Vai cair Meus filhos vão morrer Ou será que a casa Do vizinho Vai cair em cima da minha E vão morrer Nós tudo Porra O cara precisa De uma vida Com mais emoção É por isso É uma opção Essa galera Que a gente enxerga No semáforo Fazendo malabares Pedindo esmola Saca Lavando o vidro do carro Essa galera faz isso Por que? Porque são empreendedores Eles estão lá Empreendendo Porque começa assim Tem que começar de baixo Trabalhar 12 horas por dia Pensar grande Pensar fora da caixa Ser resiliente Saca? É isso É opção de vida Dessa galera Porque no real A galera tá bem Era um mais valor Tipo alguns menos Aí eu falo assim Não, mas fulano Ganhou, herdou Herdeiro Ganhou, herdou Mas aí é um ponto Que eu penso Tipo assim Fulano é bilionário Tem 60% dos bilionários Hoje Dos 3 mil Que tem 2 mil e 800 Acho que é menos agora Porque o dólar É uns 2 mil e 400 Tem bilionários no mundo São poucos Tipo assim Poucos Chutando, hein Galo Vai, vai 7.8 bilhões Estão quase chegando Em 8 bilhões Então assim 60% criou A fortuna do zero Mentira 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 60% Dos milionários Criou a fortuna do zero Vai contar outra Japonês Vai, tá louco Rapaz Tu tá maluco Meu Que tu tá louco Rapaz Isso é 100% Mentira Isso é 100% mentira Isso é 100% mentira Zero milionário Começou a fortuna do zero Pelo amor de Deus Que que é isso, cara Que que é isso A cara Vigaria vermelha O gráfico O gráfico Pré-história Não tinha dó Não tinha dó Agora tem dó Os caras saíram do zero Que isso, mano Tô maluco Tipo de dívidas até Gente que teve que pegar empréstimo Pra começar os negócios Ah, claro Isso até é verdade Pegar empréstimo Não, cara É o Jeff Bezos Vou botar a Amazon Vou trabalhar 10 anos No preju Conseguiu crédito Pra fazer isso Meu velho Por que veio teu crédito Banco dá crédito Pra qualquer um Já pensou Chega o mendigão Da rua lá Entra no Santander Ei, Santander Beleza? Quero arrumar uns dó Aqui Tive uma ideia E pá Vou contar minha ideia Pra vocês E pá Tive uma ideia Que empreendedor Me vê 10 milhão Pra me botar meu negócio Pô, velho Tá na mão Tá na mão Aqui, ó Quanto é que você quer 10 milhão Pô, tá aqui, ó Tá aí os dó E agora eu vou abrir É isso, cara É isso Conseguiu escalar o processo Sim Mas Ah, mas fulano não construiu Veio do pai Só que, cara O pai teve que construir Não, mas veio do avô Então, em algum momento Alguém Em algum momento O cara chegou E roubou as terras de alguém Escravizou uma turma Que tava lá Desarmada E que foi Na base da porrada Escravizada E aí gerou a fortuna Em algum momento Foi isso Porque é isso, cara O que que tu vai olhar O bilionário Olha os bilionários Olha os bilionários Quase que 100% deles É herança E se você vai olhar A origem da herança Tá aí Pega o O Elon Musk Que eu tava falando antes Você vai chegar lá No apartheid Você vai chegar Na escravização De seres humanos Você vai chegar Nas minas de esmeralda Aí você tem O segredo do sucesso É isso O segredo do sucesso É o roubo A questão é Quando que roubou Basicamente O capitalismo é isso O segredo do sucesso É o roubo A questão é quando que roubou A quantidade É a forma Mas é sempre o roubo Não há sucesso No capitalismo Sem roubo A herança É uma fraude E que se constitui Com uma perpetuação Do roubo Alguém ali Teve que falar Putz Eu vou fazer isso Pra tipo Agregar valor Para as pessoas Ou vou mudar A vida das pessoas Ou vou fazer isso Alguém teve que começar ali Então em algum momento Ali Tipo assim Alguém roubou primeiro A família Da família Passar próximo Facilita a vida Mas ali dentro Aqui no Brasil É isso Se você vai botar a lupa A parada Vem lá Das capitanias hereditárias É um bagulho maluco Alguns anos atrás Circulou na internet Um estudo Não lembro se em Gênova Ou em Veneza Enfim Berços do capitalismo Sabendo-se que A partir do que se pesquisou A maior parte Dos ricaços de lá Era o ricaço Desde o século XVI Eram famílias ricas Desde o século XVI Então o capitalismo é isso Ele concentra E potencializa Onde já tem Riqueza E a origem Dessa riqueza Você pode chamar Pelo termo Buritinho Acumulação primitiva De capitais Ou você pode chamar Pelo termo Que a gente aqui Da classe trabalhadora Conhece Do dia a dia Que é roubo mesmo Na cara dura Expropriação Exploração Escravidão Que é onde O capitalismo Se estabelece O cara que resolveu Começar Sei lá O cara quis criar Disney O cara Eu vi a palestra Do Roberto Medina O criador do Rock in Rio Nossa Surreal Ele é muito Ultra inspirador Ele idealizou Ele realizou Tipo assim Todos chamaram ele de maluco Falavam Você tá maluco Não vai dar certo Não vai dar certo Ele fez o primeiro Você vê que o Rock in Rio Sabe o cara que decidiu Fazer o Rock in Rio Mesma coisa Ah eu vou Eu preciso captar Que Sei lá 20 milhões de reais Pra fazer o Rock in Rio Como é que eu capto Esses 20 milhões de reais Se eu já não tenho capital Você tá entendendo Que eu já tenho Que ter capital Pra captar esse dinheiro Se não Eu não consigo Captar esse dinheiro A minha ideia Sozinha Não vai fazer Eu captar esse dinheiro E hoje É uma loucura É referência máxima Dentro do Maior festival de música Do planeta E ele já criou Outro projeto Pra São Paulo Que vai ter ano que vem Ah que da hora É criou outro projeto Esse é o bom Da pandemia Até acabar Um outro projeto Ele vai fazer Um Rock in Rio Em São Paulo Porra cara Você é um gênio Tá ligado E tipo assim O Rock in Rio É genial né Porra Imagina você fazer No Brasil Uma parada Tipo o de estoque Que rolou Sei lá Trinta anos antes Em outro lugar Do mundo E que já rolavam Outras coisas parecidas Em outro lugar Imagina só cara Que inovador Que inovador O festival gigante Ele vai fazer de novo Uma loucura E tipo vai rodar Ele falou que na economia Vai impactar E gerar Tantos mil empregos Só por causa Desses festival O novo que ele criou Chamado Eu não sei Se pode divulgar Acho que eles divulgam The Town The Town The Town Tipo E vai ser na cidade de São Paulo Pô The Town Acho que funciona bem Em São Paulo Né meu Pô Porque é Americanizado o bagulho Tá ligado meu Combina ali com O mindset do paulistano Tá ligado meu Eles vão construir Uma cidade Que isso Olha aí cara É isso aí cara Rock in Rio Em São Paulo É uma puta sacada Meu Puta sacada E você pode botar lá Tá ligado meu Bota lá Uma areia Saca Bota uma areia Bota umas palmeiras Pra dar um visual Meio praiano Saca Pra galera Poder botar o pé na areia Pó ali Guarda sol Aquele visual Hein meu Porra Caralho Rock in Rio Em São Paulo Como que ninguém Pensou nisso antes Véi Sabe o que é o Rock in Rio Já foi novinho Pior que eu sou nerdão Não é Mas tipo assim Tem uma cidade ali Gigante Uma estrutura Eles vão construir E vão fazer esse festival Vai girar acho que 1.5 bilhões De reais De receita De economia Caralho É legal dar número Assim Dado é legal A galera acha bonito Um cara desse Pega Idealiza um negócio E aí faz girar Economia Gera emprego Isso é muito bom São as ideias As ideias As novas ideias Elas É Mas esse é o processo Tipo assim O processo girador Liberdade Tá ligado E alguns bilhões Entendeu Você precisa ter liberdade Alguns bilhões Mas o mais importante É a liberdade Que os bilhões A gente pede emprestado No banco Ah galera Foi torturante hoje Minha garganta já Foi pro saco Não consigo mais falar Vocês já devem estar reparando Que eu estou tossindo Pra caramba Vamos ficando por aqui Mas foi divertidíssimo Hoje Eu me diverti Espero que vocês tenham Se divertido também E Semana que vem A gente está de volta